Mais um dia acaba e a cidade parece dormir Na janela vejo a luz que bate no chão e eu penso em te possuir Noite após noite, há já há muito tempo, eu saio sem saber para onde vou Chamo por ti nas sombras das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar Lua, 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 eu quero ver o teu sorrir Leva-me contigo, mostra-me onde está O pior castigo é viver assim, sem luz nem paz Sozinho com o peso do caminho que se fez para trás Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar Lua, 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 lua Lua, 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 l O pior castigo é viver assim, sem luz nem paz Sozinho com o peso do caminho que se fez para trás Luar, eu quero ver o teu brilhar E o luar Do luar Lua, lua, lua Eu quero ver o teu brilhar Yeah!